Fala galera do Portal Pós Info, Paulo Vira na área. Olha só, hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante aqui, para você que precisa conectar na internet, precisa fazer algo do tipo e a energia foi embora, eu vou estar instalando esse inversor aqui, é fraquinho, 350 watts, mas para utilizar notebook, está bom demais. Então o que eu vou fazer, eu vou simplesmente ligar ele na bateria, como aqui eu tenho a tomada 12 volts, então eu vou utilizar esse cabo aqui com marcação, que vai ser o negativo, aqui o positivo, lá na tomada 12 volts, e aqui vai sair o positivo e aqui o negativo, então eu vou abrir ele aqui para a gente mostrar para vocês melhor, ok? Aqui basicamente você vai fazer o seguinte, você vai pegar, ele vem aqui com dois cabos, você pode ligar direto na bateria, ou ele tem esse aqui também, você liga no acendedor de cigarro do carro aí, na tomada do carro, e aqui é o positivo, o vermelho, e o negativo aqui o preto, muito simples. Tem aqui também um botãozinho, tem aqui também um botãozinho, tem aqui também um botãozinho para você ligar e desligar ele, eu vou colocar a tomada ali 12 volts aqui, ligar direto, e vamos fazer o teste, beleza? Olha aqui galera, aqui é muito simples, vou virar para vocês verem, aqui esse fio aqui está vindo os 12 volts, e esse aqui está vindo terra, o negativo, eu coloco esse aqui em rosca, coloco esse aqui em rosca, aqui agora é só você ligar, esse botão aqui, olha só, liguei, e demora um pouquinho, para ficar verde, se a bateria estiver fraca também, ele não fica verde, eu tenho que conferir isso também, Prontinho, ficou verde, olha só, agora vamos testar, aqui com o multímetro, vamos testar, primeira tensão está chegando nele, olha só, Coloco aqui dentro, olha só, chegando 13.38, então está bom, a energia que está vindo da bateria, agora aqui nós vamos colocar em escala de corrente contínua, e vamos testar aqui, para ver se está chegando energia aqui, e olha só, Está chegando, 126, 125, 127, é por aí, a voltagem, que é corrente alternada aqui, aqui você já toma choque, e aqui nós temos também um carregador de celular, e você pode estar colocando o seu celular para carregar, Agora vamos ver se ele vai conseguir ligar para a gente aqui, o notebook, esse notebook, a potência dele é, acho que é 80, é 90 watts, então como ele é 350, tem que ligar, então vou colocar aqui, olha só, Vamos ver se ele encaixou direitinho, e vamos ver se vai ligar, bem, vamos testar agora então, ligando o equipamento aqui, como eu estou sem coisas para testar aqui, Aqui eu vou testar carregando, esse aqui é um fone bluetooth, então vou testar aqui, olha só, vamos colocar ali, Olha, ele já está carregando, Vamos testar na USB aqui também, olha só, Se está funcionando, seria ao contrário né, Olha, está carregando, então está funcionando, aqui você pode estar ligando vários equipamentos que tem a potência inferior a 350 watts, como notebook, celulares, sei lá um ventilador aí, Ou fraco né, com aqueles ventiladores de 80 watts, É, televisão também, essas televisão das fininhas né, das microfones não, Basicamente você pode estar utilizando aí várias coisas, através de um simples inversor como esse, beleza? Então é isso aí, vamos ficar por aqui, até outro dia, tchau tchau! E aí E aí E aí